João Gabriel ligadinho nas transmissões da TV Tour. Vamos à partida, hein? É o último. Vambora, nono do programa. A atenção foi dada. A partida atrasa o Barateio Zip como de hábito. Vai tomando a ponta Dom Molinário, vai levando cabeça e pescoço. Avignon lá por fora. Avignon tomou de golpe a primeira colocação. Sacou um corpo inteiro de luz de vantagem. Coney Jr. aparece em segundo. Villeneuve passou para terceiro. Dom Molinário aparece em quarto. Em quinto vai atuando o número 2, perna longa. Em sexta aberto o Sábio. Em sétimo ali por fora. Aí tentando ganhar terreno o competidor ali por fora. Ali por dentro a gota boa. Os animais vão se aproximando da reta final. E o ponteiro é Avignon. Mantém meio corpo de vantagem. Avança por fora o número 4 e Coney Jr. Mais desgarrado. Villeneuve contorna. Uma coroa de Tchadu. Vai entrando pela reta final. Na ponta, Avignon mantém o I2. Vantagem, Coney Jr. avança por fora. Vem tentar a primeira com Villeneuve. Mais desgarrado. Vão cruzando a seta dos 300. Do vencedor avião tenta resistir. O Villeneuve avança por fora. E pelo meio, o Icone Jr. Vão se agarrando. Cá por fora dominou o Villeneuve. Vai sacando pequena vantagem. Tenta voltar o Icone Jr. E o Klaus Monster embalado. Na ponta, Villeneuve vai encerrar a reunião. Cruzam a faixa final. Villeneuve, Icone Jr., Klaus Monster. Depois de número sete. E aí